E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alpi Hidra do Deserto Lembrança com adesivo dourado do Fallen no Scope, dropada durante uma partida da Imperial no Major e mais 10 facas Dopplers. No total serão 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Sorteio de 50 DOL na conta de alguém aqui agora. Que arma horrorosa, ele estava interagindo aí no chat, velho. Aí, Clã, conta Virgem. Estão ligados que a conta Virgem é o seguinte, velho. Deposita, cupom SORTE, 40% de bônus, 50 DOL e já chega dando a chibatada. Falei, velho. É muito simples. Eu não vou nem comemorar porque eu já sabia. Isso se chama conta nova no csgo.net. Conta nova no csgo.net é isso. Toma. 50 DOL virou 140 sem esforço algum. csgo.net, cupom SORTE. Estou brincando, viu, guys. Não é sempre que dá bom em conta nova, não. Daqui a pouco vai ter gente aí perdendo. E falando, porra, Saulo, você falou que era certeza de ganhar. Não é assim, né. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, tem gente que acha que é truco. Olha. Caralho, mas é só os gritos, hein. A conta nova é só os gritos. 5 DOL. Aí chega aqui com 5 DOL, ó. Ó, chega e faz isso aqui, ó. Imagina se dá certo, velho. Imagina se isso aqui dá certo, velho. csgo.net, cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Vamos esperar chegar aqui, ó. Já chegou, toma. Nossa, veio veterana, mas não tem importância. O que está escrito no nome tag dela? Blue Daggers. É a Shadow Daggers de sangue. Vale 150 dólares, está aqui, ó. Vamos ver como que ela está no jogo. Olha lá. Bonitinha, 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 bonitinha. Bonitinha. God, 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 God. csgo.net, cupom SORTE. O Profit mais rápido que você vai ver no dia de hoje. E agora, para vocês verem aqui, clã. Eu vou pegar uma skin para sortear de sorteio relâmpago para vocês. De 350 DOL. À toa. csgo.net, cupom SORTE. Bowie Casey Hartnett. Ó, igual a gente fez lá na conta do inscrito, ó. Homem. Ai! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ué, ela não está disponível. Mano, vocês gostam quando eu sorteio AK-47 case hard, né? Vocês preferem faquinha? Posso pegar uma talon. Na real que tudo vira piques, né, velho? Vamos de AK mesmo. Vamos de AK case hard, né? Vocês querem ver? Muitos falaram aí que é talon, ó. Talon. Não tem importância. A gente consegue uma talon também, ó. Pá. Pá. Ahn. Pum. Aí. Te batei. Ahn. Mano, é muito bom ser o rei do profite, velho. Esqueça. csgo.net, cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Chegou AK. Agora a gente vai decidir se a gente vai ficar com ela realmente e colocar ela no sorteio. Ou se... Ó. Nome chinês. Nome chinês já significa alguma coisa, né? Originalmente, as lanternas azuis não retornavam os convidados. Mas a poeira ficou para trás devido ao vinho sujo. É o vinho sujo, porra! Olha como essa AK tá good. csgo.net, cupom SORTE. E é de vocês, tá? É de vocês, tá? Float 016, clã. Muito bom para uma field tested. Muito bom. E AK magnífica. csgo.net, cupom SORTE. Você depositando no csgo.net usando o cupom SORTE, você participa dos sorteios relâmpagos todos os dias. Sorteio mensal de uma alpidra do deserto. O souvenir... Essa alpidra... Ah, eu vou inspecionar ela aqui, ó. Essa alpidra, velho. Com Fallen no scope dropada durante uma partida da Imperial no Major. Mais 10 facas Dopplers. Então é sorteios relâmpagos todos os dias, que você depositando no dia pode participar. Sorteio mensal insano de 10 Doppler mais essa alp. E também ganha os 40% de bônus no depósito pra você tentar fazer o profitezinho. csgo.net, cupom SORTE. Esqueça tudo. Então esse vídeo acabou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profites do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem. Mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Já depositamos na conta de um inscrito hoje. Um inscrito e uma faca. Será que a gente consegue a mitagem de dois inscritos e duas facas, velho? Caralho, acabaram de ganhar uma alp. Asimov na caixa All-In, Asimov. All-In não. Asimov Mini. Bora, 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 bora. Paga essa USP. A USP tem 1.70% de chance de vindo. Fé. Vamos ter fé, Kla. Vamos ter fé. Se não vier, eu vou colocar um chorinho de pelo menos uma caixa covert aqui pra ele. Sem nada, ele não vai sair como a gente já tá acostumado. Temos mais 20 doll. Veio! Tá lá, velho. Tá lá. Tá lá. Caixa All-In USP. USP que o conforme é de pro inscrito. Tome. Tome tua USP que o conforme. Ó, no momento a troca não pode ocorrer. Tente fazer a retirada mais tarde. Sem problemas. Aí tu volta daqui 10 minutinhos, tenta de novo. Aí se não vier, eles vão oferecer pra você trocar por outro skin. Vamos agora, no aprimoramento, buscar uma luva pra ele, mano. Será que 50 centavos vira luva, mano? Será que 50 centavos vira luva, mano? Será, mano? Ia ser muito insano. Ele já tem luva? Ele ganhou uma luva já aqui, mas vamos ver se ele tem realmente a luva. É, ele não tem mais não. Ele vendeu a luva, clã. Vamos tentar a luva pra ele, humilde. Porra, a maior loja de iPhone do Chapecó, porra. Pega a visão aqui, ó. Olha os últimos seis, Proveble. 38, 48, 52, 15, 33 e 43. Foram três assim? É, eu acho que é agora, hein? É agora, tu acha? Então toma. Ele não sabe muito, clã. Tá lá! Boa, depositamos 50. Tamo pegando uma luva de 86 dólares. Ainda acesse gol.net com o Bom Sorte. 40% de bônus. E ainda tem 20 doll. Será que dá pra riscar uma faquinha, velho? Tchau, tchau, tchau.